Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 23 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. A lua em Câncer e Vênus se aconchegam em sua segunda casa solar esta manhã, queridos gêmeos, colocando você em um estado de espírito centrado e descontraído. Permita-se apreciar plenamente a beleza ao seu redor, reservando um tempo para honrar e satisfazer todos os cinco sentidos enquanto segue suas rotinas. No entanto, você precisará sair dessa quando Luna enfrentar Kiron, especialmente se outras pessoas precisarem de seu apoio ou atenção. Tente espremer um momento de solidão quando Urano se torna ativo pouco antes da tarde chegar, trazendo ideias geniais para a sua psique. Você tem seguido uma agenda altamente agitada nos últimos dias e é hora de se organizar. Hoje será comparativamente relaxado, mas você deve aproveitar esse tempo para colocar seus assuntos em ordem. Caso contrário, é provável que as coisas fiquem ainda mais caóticas nos próximos dias e é provável que você fique ansioso, pois as coisas parecem sair de controle. Hora de ligar seus motores e se preparar para decolar desde a linha de partida, gêmeos, porque é sua hora de brilhar. Hoje o sol sai de touro e de sua sonolenta décima segunda casa do subconsciente mergulha em seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação pelas próximas quatro semanas. Esta é a sua temporada de aniversário por motivo, é hora de colocar seus desejos e objetivos em primeiro plano, então não pense que este não é o momento perfeito para buscar novas possibilidades. O mundo começará a se abrir para você nas próximas semanas de uma maneira que não acontecia há muito tempo, mas não se surpreenda se muitas oportunidades surgirem do nada. É hora de celebrar a vida mais uma vez e tirar tudo o que puder dela, então vá em frente e aproveite. Hoje é um ótimo dia para trabalhar em direção aos seus objetivos, pois você pode encontrar o sucesso em lugares e pessoas imprevistos. Você terá sucesso em seus objetivos graças à sua inteligência e engenhosidade. Em uma discussão acalorada com membros da família, esforce-se para manter a compostura e certifique-se de que todos estejam na mesma página. Evite fazer qualquer investimento no mercado de ações neste momento. É provável que você se apaixone e se case com a pessoa de sua escolha. Se você é casado, você e seu cônjuge podem chegar a um consenso que melhore sua união. Você concluirá todas as tarefas e atribuições anteriores que estavam suspensas ou adiadas. Profissionalmente, você pode trabalhar com alguma concorrência, mas o sucesso vem do esforço consistente. Mantenha um regime regular de saúde e cuide da saúde de sua família. Você deve ficar bem se permanecer calmo e seguir sua programação regular. Alongamento, yoga e exercícios cardiovasculares devem ser incorporados à sua rotina regular. As energias de hoje são excelentes para motivá-lo a cuidar de seus deveres e responsabilidades, queridos gênios, mas também são poderosas para a inovação. Colocar seus assuntos financeiros em ordem pode melhorar sua vida em várias áreas. Você pode se conectar com alguém anonimamente e resolver problemas ou descarregar problemas por meio de registro no diário ou comunicação em seus próprios termos. É um bom momento para concentração e foco dedicado. Você pode ser muito produtivo hoje, especialmente ao se abrir para a possibilidade de novos métodos e abordagens. Pense em termos de desintoxicação e organização, pois você tem uma energia excelente para fazer isso. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte. Mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Trabalhe com sua alta energia, gênios. Você tem uma oportunidade maravilhosa de obter sua incrível confiança e atitude positiva quando Marte em Leão forma a quadratura com Júpiter em Touro. A quadratura pode ser inicialmente estressante, pois você pode ter muita energia para trabalhar, o que pode fazer com que você se sinta inquieto. Mais uma vez que você encontra uma saída para essa energia, você pode dar saltos e saltos incríveis. Como o quadrado está focado em suas finanças, ele pode ser usado para colocar seus assuntos financeiros em ordem ou para buscar novas e gratificantes oportunidades financeiras. Sob esta lua, este é um momento verdadeiramente positivo para conversas sobre finanças, gênios. Tome seu tempo hoje para pensar sobre o que você quer dizer. Você pode se pegar planejando cuidadosamente no futuro próximo em relação às suas finanças. Este é um momento em que você consegue ver além do que é imediato e óbvio e encontrar novas soluções para velhos problemas. Este é o poder da lua. A capacidade de se concentrar, mantendo um equilíbrio positivo. Se você tem duvidado de si mesmo, agora é a hora de manifestar seus desejos e buscar novas oportunidades. Você tem o poder de manifestar a realidade que deseja, gênios, então continue acreditando em si mesmo e em suas próprias habilidades. Números da sorte Seus números da sorte para 23 de maio são 33, 4, 15, 22, 26, 34 Amor diário Você desfrutará de uma super dose de atratividade sexual hoje, gênios. À medida que o poderoso Marte, o planeta vermelho do sexo, deseje luxúria, continua a sacudir o céu, você se sentirá exuberante e pronto para se expor. Seu magnetismo e luz irradiarão mil vezes quando ele se conectar ao glorioso Júpiter, o planeta da sorte, expansão e magnificência. Use essa energia para liderar sua vida pessoal, romântica e sexual. Você ficará feliz por ter feito isso, porque em breve as pessoas poderão estar de joelhos implorando por uma chance de amar você. A energia astral de hoje o encoraja a manter distância de um ente querido por um curto período de tempo. Não é que você não confie neles ou não os ane, mas sim que você tende a se perder neles ultimamente, o que significa que sua rotina diária ficou fora de ordem e você negligenciou muitos de suas próprias necessidades. Tire um tempo para desfrutar da sua própria companhia. Você sabe como dar a si mesmo tanto amor quanto ao seu parceiro romântico. É fácil para você não se perder completamente em seu amante, lembrando que é igualmente importante dedicar tempo e energia ao amor próprio. Estas são perguntas relevantes para se fazer hoje, pois a lua está em câncer e sua segunda casa. É muito comum nos envolvermos tanto no mundo de nosso parceiro, cuidando de suas necessidades enquanto negligenciamos as nossas. Este é o momento perfeito para você fazer práticas que o alimentem e lhe deem prazer. Fazer isso permite que você se sinta mais realizado em seu próprio ser, o que imediatamente permite que você seja mais capaz de derramar essa energia e amor em seu relacionamento. No trabalho. Você está totalmente ligado ao modo de trabalho depois de passar alguns dias de férias sem nenhuma interferência oficial. Mas seus clientes, colegas e subordinados não parecem estar na mesma página. Seja compreensivo e respeitoso com os problemas deles. Dê-lhes uma pausa mental do trabalho. Faça isso sem fazê-los sentir que você está fazendo um favor a eles. A tensão aumenta quando alguém com quem você trabalha desperdiça seu tempo com fatos que simplesmente não são importantes. Cuidado com a sobrecarga de informações. Muito lixo mental tornará seu trabalho mais difícil, não mais fácil. Cuidado com o que você ingere. Qual é a sua relação com as suas finanças? Você está ganhando tanto dinheiro quanto gostaria? Faça a si mesmo essas perguntas hoje, pois a lua está em câncer e na sua segunda casa das finanças. Aprenda a ser equilibrado com o seu dinheiro. Se você achar que gasta demais, mais do que pode, tente ser menos frívolo. E se você é o tipo de pessoa que está constantemente enlouquecendo com as finanças, não se permitindo aproveitar seus recursos, pratique ser menos mesquinho consigo mesmo. Saúde. Você procura conforto e segurança ao mesmo tempo. Tente ser um pouco livre. As aprovações virão com o tempo e outras coisas boas acontecerão gradualmente, então tudo se encaixará em algum momento, mas não será adiado. Não fique acordado até tarde da noite. Sacrifique seu sono matinal para manter uma boa saúde, que você pode perder se tender a ser um pouco descuidado. Se você sentir que está escorregando para trás, tente plantar seus cascos em uma grande salada verde, de preferência com um pouco de abacate. Talvez você não tenha nada seriamente errado, mas uma sensação de ser deixado de lado ou perder o ponto pode incomodá-lo hoje. Se você se sentir mal-humorado e farto, tente beber um galão de água para ajudar a limpar o caminho para amanhã. Água morna é melhor que fria. Gêmeos. Você está se sentindo particularmente criativo e inspirado hoje. Use essa energia para se expressar e se envolver em atividades que lhe tragam alegria. Citrino é uma pedra que inspira criatividade e alegria. Segure um pedaço de citrino na mão esquerda e imagine se abraçando o seu artista interior. Incorpore frutas cítricas em sua dieta, gêmeos. Eles são ricos em vitaminas C e antioxidantes e fornecem uma explosão refrescante de sabor. Experimente fazer uma salada de toranja e abacate ou adicionar limão à água. Família e amigos. Bem, 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 olhe para você. Todos os olhos estão voltados para você agora, gêmeos, enquanto o sol primordial e vivificante sai de touro e sua sonolenta décima segunda casa e entra em seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação. Nas próximas quatro semanas, você será o queridinho oficial do zodíaco, então não tenha medo de se divertir neste momento maravilhoso. Vênus Romântica acabou de deixar seu signo no início deste mês, então você pode ter uma amostra do que está por vir, embora só vá melhorar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!